Boa noite, igreja. As palavras do irmão Neville, elas são uma confirmação. Daquilo que desejamos compartilhar com a igreja nesta noite. É na mesma linha. E creio que todos nós fomos tocados por esse testemunho. Então, costumo dizer que você não prosperará, não vai prosperar até que você não ponha a culpa no lugar certo. Enquanto você não pôr a culpa no lugar certo, você não vai pra frente. Desde o Éden, diz o profeta, o homem iniciou esse jogo de culpar os outros pela sua desgraça. E nesse jogo de culpa, nem Deus escapa. Porque eu estou assim por causa da mulher que me deste. E então depois, quando Eva foi interrogada, a culpa foi da serpente. E nós temos esse costume, quando nós analisamos as duas casas, a alicerçada na rocha e a que foi edificada na areia, costumamos pôr a culpa no lugar errado. Nós culpamos o vento, ou a chuva, ou a tempestade. Mas, a culpa está genuinamente, verdadeiramente em um lugar, alicerce fraco. Esse é o motivo da queda. Então, a mãe diz assim, o pastor pergunta, e aí a sua filha, irmã, porque eu não vi ela mais na igreja. Aí ela diz assim, é que ela estava namorando um rapaz aqui da igreja, e aí, se não sabe, não deu certo, não deu certo, e aí ela se entristeceu com aquilo, e acabou saindo. Não. Ela está pondo a culpa no vento, na tempestade, no lugar errado. Ela saiu da igreja, não foi por causa daquilo, mas porque o alicerce dela era fraco. Porque outras moças, quem sabe, tiveram o mesmo problema. E estão aí, firmes. Por que o irmão não está indo mais na igreja? Ah, é que eu fiz uma sociedade com o irmão, lá, assim, assim, aí não deu certo, e aí eu fiquei tão triste com aquilo, e decepcionado, e frustrado, e acabei saindo da igreja. Saiu, porque o alicerce dele era fraco. Então, concordo plenamente, que até nem sei se seria necessária uma pregação. Porque o que nós ouvimos é muito grande. E oxalá, todos nós chegássemos a esse ponto. Então, prosperaríamos. Teu testemunho, irmão Neville, falou muito forte ao meu coração. Me edificou, e eu quero dizer que Deus continue abençoando a tua vida e a tua família. Glória a tua vida e a tua família. Amém. Nós estaremos aqui em Chapecó até a terça-feira. Temos a vigília programada com a igreja ali em Porto Alegre. O almoço, a confraternização no sítio, dia primeiro. Mas, desejamos estar, pelo menos, o Natal com vocês e com nossos familiares aqui. Compartilhar um pouquinho, estar com vocês e com a nossa parentela. Aqui em Chapecó. Que o Senhor Jesus vos abençoe. Quero ler a escritura em Mateus 26. Não foi uma perda de tempo esse testemunho, não foi. Deus é que manda na reunião. Deus é que manda, não é? Não há um nicolaísmo. É Deus que faz as coisas. Mateus 26, verso 51. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada. E, ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então, Jesus disse-lhe, mete no seu lugar a tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu pai e que ele não me daria mais de doze legiões de anjos? Como, pois, se cumpririam as escrituras que dizem que assim convém que aconteça? E no livro de Jó, no capítulo 1, verso 20. Então, Jó se levantou e rasgou o seu manto e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. E disse, nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Capítulo 2, verso 9. Então, sua mulher lhe disse, ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe disse, como fala qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? Em tudo isto não pecou Jó com seus lábios. Assentai-vos. Quero que você olhe para cá e me dê toda a sua atenção. Quero falar nesta noite sobre um importante tema, assunto, rendição. Comecei a me interessar por essa questão Depois que ouvi o quanto o profeta valorizava a questão da rendição. Li uma frase muito chocante em uma mensagem em espanhol. Acredito que ela não está ainda disponível em português. Onde o profeta diz que um homem completamente rendido a Deus Torna-se onipotente. Me chocou. Porque onipotência é um atributo exclusivo de Deus Mas o que significa é Que se esse homem se render O todo poderoso Poderá se manifestar Através dele E fazer Grandes coisas Estas Palavras Que vamos compartilhar Ou por meio destas palavras Nós vamos entender Por que rendição É poderoso E ao mesmo tempo Uma das coisas mais difíceis De serem feitas É a coisa mais poderosa E é a coisa mais difícil Estas palavras De Jó Nas duas passagens Que acabamos de ler Me fazem Me fazem Lembrar Do Éden Mais especificamente Das Duas árvores Misteriosas Que estavam no jardim Eu entendo Eu entendo Existe a interpretação Do profeta A exata interpretação Do que elas eram Do que elas representam E eu gostaria De analisar Por um certo ângulo Estas duas árvores Uma delas Representando A maneira Como esta Dimensão natural Funciona A árvore Da ciência Do bem E do mal Ela não é só A árvore do bem Tampouco é Somente a árvore Do mal Existe uma Uma dualidade Existem polaridades Opostas Dentro Da mesma árvore O bem E o mal E essa árvore Muito bem Pode Representar A nossa Dimensão terrena Porque nós Vivemos Em um mundo De dualidades Nas palavras Do irmão Brana Seria O que ele Chamou A lei Do contraste Nós temos Alto Baixo Gordo Magro Rápido Lento Esquerda Direita Quente Frio Claro Escuro E essa é A nossa Dimensão São Milhares De polos Opostos Com que Convivemos Quero que você Preste atenção Nesta base Que eu estou Fazendo Para compreender Algumas Importantes E práticas Coisas Que podem te ajudar Para que Um polo Exista É necessário Que o outro Exista Não existiria A esquerda Sem a direita Seria A esquerda De que Esquerda Não existiria O alto Sem o baixo Ou vice Versa E é por isso Que eu Disse Que as palavras De Jó Me fazem Lembrar Do Éden Porque ele Como que De alguma Forma Menciona Essa Árvore Dizendo Que O certo Seria Ter a Consciência De que o bem Nos acontece Mas também Males Nos acontece Porque estamos Inseridos Dentro De um mundo Que funciona Assim Com esse Dualismo A outra Árvore Poderia Representar Já o Plano Sobrenatural Uma dimensão Bem mais Elevada Que é A vida Zoe A vida Do próprio Deus Então aqui Eu quero Te mostrar O seguinte Tiago Tiago Diz Resistir Ao Diabo Jesus Diz Não Resistais O mal Não Há Contradição Nós Vamos Entender Mais cedo Ou mais tarde Em nossa Caminhada Que a melhor Maneira De resistir É através Da não Resistência Porque o irmão Brana Diz Define De maneira Muito Simples Como lhe é Peculiar O que é Resistir Resistir Na cabeça De alguns É como Uma luta É como Algo assim Partindo Para cima Do diabo A soco Vamos Resistir Quando o irmão Brana Diz Que é Simplesmente Dar-lhe As costas É assim Que você Resiste É um Deixando Ou deixando Com que o diabo Fique falando Sozinho Deixar ele falando Sozinho Não dê Atenção Mude O foco Amém Quando nós Não estamos Cientes Dessa Dualidade Da nossa Dimensão Sofremos Muito E gastamos Muita Energia Desnecessariamente Por que é tão Difícil Se render Quero Perguntar Assim Para que você Possa entender Melhor Quando A noite Começa Ela Começa Ao Meio dia Você Diz Ao Meio dia Sim Ao Meio dia Deixa eu Explicar Quando Algo Atinge Seu auge Esse Algo Começa A se Transformar No seu Contrário E o Auge Do dia É ao Meio dia Em Nenhum Outro Tempo Do dia Em Nenhuma Outra Hora Do dia O sol É mais Terrível Não é Dez Da manhã E não é Quatro Da tarde É quando Ele Atinge Seu auge Depois Que ele Atinge Seu auge Preste Atenção Ele Começa A Ceder Para o seu Contrário Que é A noite Uma Uma da tarde Você diz É dia É Mas está Mais Para o lado Da noite Que do dia Quatro Da tarde É dia É Mas está Mais Para o lado Da noite Do que do dia Cinco Da tarde É dia É Mas está Mais Para o lado Da noite Do que do dia Em outras Palavras Algo Semelhante Ao que o profeta Disse Você vive Até seus 20 22 Anos 25 Daí para frente Você começa a morrer Quer dizer Você Atinge Seu auge E depois Começa A caminhar Em direção Ao oposto Da vida Que é a morte Você Aos 40 Diz Estou vivo É Mas está Mais Perto Da cova Aos 60 Estou vivo Tá Mas está Mais Para lá Do que Para cá Entendem O que eu Quero dizer Quando chega a noite A noite A noite Atinge Seu auge A meia noite Passando Da meia noite A coisa está Mais para o lado Do dia Do que da noite Começa ali Por isso Meia noite É chamada Assim Zero hora O que começa ali O que isso tem a ver Com o nosso assunto Muito Porque É justamente Nesse ponto Que reside O nosso problema A nossa dificuldade Nós Não Deixamos As coisas Chegarem No seu auge Para se tornarem O seu oposto Ou seja Aquela bênção Que estamos Procurando E se o sol Não atingir O seu meio O seu meio Dia Não haverá O seu oposto Se a noite Não atingir A sua meia noite Não haverá O seu oposto Mas como Nos judia E nos faz Sofrer Esse esperar Com paciência E sem desfalecer Até que aquele Determinado Problema Alcance Seu auge Geralmente Nós A puxamos Da espada E queremos Que a coisa Seja interrompida Por ali Jesus 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 Se A noite E o príncipe Das trevas Está vindo Se a noite Não atingir O seu auge Não haverá Como se Como o oposto Chegar E ali Nessa passagem Há uma Um ensinamento Para nós Ponha A tua espada Na bainha Entregue-se Renda-se Agora Entenda Rendição E entrega Não é Sinônimo De Passividade Ah Eu me rendi Não vou fazer Mais nada Isso Isso não é rendição Isso é Passividade Rendição Não é Nem conformismo E nem Passividade Talvez Para alguns Essa entrega Da qual estamos Falando Essa rendição Tenha Uma Conotação Negativa Seja algo Como Aceitar A derrota Ou uma Desistência Ou certa Letargia Ou conformismo Mas não é Nada disso Não significa Suportar Passivamente Uma situação E não fazer Nada Mas é Não se opor Não gastar Energia Atoa Você vai Enfrentar Esse Avançar Do problema Olha Olha Isso aqui É tão Prático E eu Acredito Que não Haja Quase Que nenhuma Pessoa Aqui Que não Tenha Passado Por isso Que quanto Mais hora Pior Fica Aí você Não entende Isto E você Diz Não Entendo Quanto Mais oro Pelo meu Filho Ele fica Pior Quanto Mais oro Pelo meu Marido Fica Pior Só que Esse Pior É bom Sinal Porque Tem que Avançar Até chegar Num auge Para se tornar O seu oposto Só que A coisa Vai esquentando Você vê Nove horas Da manhã Oito horas Você está Orando Sozinho Ali Não é muito Quente E você Continua Orando E a coisa Começa Continua Esquentando Já Dez Da manhã Já está Mais quente Você diz Não estou Entendendo Quanto mais Eu oro A coisa Parece que Fica Pior Está Esquentando Está Funcionando A tua Oração Está Funcionando Precisa Chegar No meio Dia Para caminhar Na direção Do seu Oposto Isso Isso é O que A Bíblia A natureza Que é uma Bíblia Nos ensina Porque este Mundo Funciona Assim Dentro Dessas Dualidades Não tem Como você Ficar Só em Um polo E dizer Assim Não Eu vou Viver De tal Forma Eu vou Ficar Tão blindado Que nenhum Mal Vai me Acontecer Olha O próprio Jesus Disse Assim No mundo Tereis Aflições E essa Palavra No grego Significa Que nós Enfrentaríamos Situações Que fugiriam Do nosso Controle Mas Você Olha Para Deus E acredita Que Ele Está No controle De tudo E é Interessante Que Jó Não Disse O Senhor Deu E o diabo Tirou Ele disse O Senhor Deu E o Senhor Tirou Quer dizer Ele Está No controle De tudo Jesus Sabendo Disso Aí Pedro Puxou Da espada Nós fazemos Isso Nós fazemos Isso Puxou Da espada Senhor Eu não Vou Permitir Aí disse Põe a tua Espada Na bainha Isso aqui Tem que atingir Um auge Para se tornar O seu O seu Contrário Aí ele disse Assim Eu vou Eu vou Ser Preso Pronto Chegou no auge Ainda não Tem que ser Cuspido Agora sim O auge Da humilhação Ainda não Está piorando Só piorando Só piorando Uma coroa De espinhos Agora sim Chegou Não Ainda não Vai piorar Mais ainda Tem açoites Que lhe arrancariam Pedaços de carne E deixariam Seus ossos Aparecendo Agora sim Ainda não Ele só foi Descendo 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 Profetiza Quem te bateu Se o diabo Fosse esperto E soubesse De como as coisas Funcionam Que depois Que depois Que algo Atinge seu auge Começa a se transformar No seu contrário Ele não Faria o que fez Porque O homem Ressuscitava Mortos Curava Cegos De repente Se tornou Tão fraco Onde está O seu poder Só que Aquela Decida Em fraqueza Como disse Paulo O tornaria O mais Poderoso Tanto Olha Ele foi Só foi Descendo 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 Chegou Chegou no auge Ainda não Tem que Furar As minhas mãos E meus pés Agora sim Chegou no auge Ainda não Eu tenho que descer As profundezas Do inferno Aí Quando ele Desceu Chegou no auge Da descida A coisa Começou a reverter Aí ele começou A subir 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 E o irmão Brando Diz que Subiu Tanto Esse homem Subiu Tanto Que hoje Ele tem que Olhar Para baixo Para ver O céu Olhar Para baixo Você olha Para cima Para ver O céu Mas ele tem que Olhar Para baixo Para ver O céu De tão alto Mas como é Difícil Aí você Encaixa o Testemunho Do irmão Aqui Deixar a Coisa Ir Até atingir O auge Para haver Uma reversão Para que a Salvação Aconteça Para que a Oração do Papai Aconteça A oração Da mamãe Aconteça Como isso Nos Aflige A gente É tentado A puxar Da espada E resolver As coisas Do nosso jeito Da nossa forma Da nossa maneira Põe a tua Espada Na bainha Fale Quando Deus Te inspirar Te dirigir Para falar Com a pessoa Mantenha-se Orando E jejuando E aqui Eu vou Te dizer Uma coisa Muito Grande Muda A direção Das tuas Orações Nossas orações Têm sido Muito Para o lado De fora Dirija-as Para o lado De dentro Enquanto Você Espera Que a Coisa Chegue No seu Auge Porque há Um tempo Para Que a Coisa Mude Mas Às vezes São muitos Anos Essa é a parte Complicada Você diz Eu oro E só piora Eu oro Só fica pior Eu oro E jejum E já não sei Mais o que Fazer E cada vez Pior E parece que Nunca Chega Deus Sempre Te ouve Não Duvide De suas Orações Mas Quem sabe Seria Melhor Você Direcionar As orações Para o lado De dentro Do que Para o lado De fora Não que Para o lado De fora Seja Errado Mas Você Fica ali Brigando Com a montanha Sai montanha Sai montanha Desarraiga-te Lança-te no mar E coisa E vai E a montanha Está ali E é desgastante Mas sai montanha Eu vou juar mais Ela tem que mover Coisa assim Isso, aquilo Aquilo, outro Ao invés de orar Para fora Ora Para dentro Porque Se ela não saiu Diz Por que Ela não saiu Por que O menino Não foi curado Da epilepsia Diz É porque O problema Está dentro Pela Vossa Incredulidade Então Se você Aí O irmão Brand Diz assim Não é Bicada Do sabiá Que estraga O fruto É o bicho Por dentro Quem sabe Você teria Mais resultados Se redirecionasse As suas orações Porque Porque no momento Em que a incredulidade Foi embora Do lado de dentro A montanha Vai embora Do lado de fora Ao invés De ficar aí Se preocupando Com a epilepsia Ora Para dentro E senhor Tira essa Minha incredulidade Meu medo Seja lá O que for E no momento Em que ele Operar No teu interior A epilepsia Ela vai embora Quem sabe Se você Esquecesse Um pouco Da montanha Da doença Disto Daquilo Porque o verdadeiro Problema Está Do lado De dentro O verdadeiro Inimigo O maior Inimigo Está Do lado De dentro São círculos Cada vez Menores E menores O maior Inimigo De Jó Sabeus E caldeus Que roubaram Seus camelos Ovelhas Não Esse é o círculo Mais externo Há um círculo Mais Mais íntimo Os três amigos Eles Foram piores Do que os sabeus E os caldeus Mas Você diz Mas ali foi A parte mais Terrível Para ele Não Tem um círculo Ainda Menor Que foi a própria esposa Aí Aí a coisa É complicada Porque Quando vem Da esposa Do esposo Certas palavras A coisa Você diz Mas esse é o círculo Mais Mais O pior Né Não O próprio Jó O próprio Jó Você Como diz o profeta Você é seu maior inimigo A sua mente A sua lógica Suas 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 interrogações Olha Lá estava Saúl Na caverna Davi na mesma caverna Ungido Vindicado Vindicado Pelo profeta Aí o Joab Disse assim Puxa a espada Sempre tem um Joab Né Sempre tem um Joab Na volta Puxa a espada Mata esse camarada Assume o trono Isso aqui é de Deus Irmão Como é que esse homem Vem parar na mesma caverna Que você estava Isso aqui é Deus Irmão É Deus Aí É complicado Porque Saúl Ficou 40 anos No trono É complicado Esperar Que a coisa Atinga Seu auge Que se complete O tempo de Deus Para as coisas Para que então Você Seja Exaltado Seja abençoado Seja Alcance Aquilo pelo qual Você está orando Eu nunca entendi Eu nunca entendi Saúl tinha medo de Golias O mais O homem mais apropriado Para enfrentar Golias Era Saúl Dos ombros acima Era o maior Seremia Aí depois Persegue O homem Que matou Golias Eu não entendi Porque se ele Se ele tinha medo De Golias Ele tinha Qual o raciocínio O lógico Seria Bom Se esse Camaradinha Que matou Golias Tem que ter mais medo Dele Do que do Golias Mas Veja o perseguindo E aqui A dor A dor A dor A dor te levará A lugares Que as mais eloquentes Orações Que você fizer Nunca te levarão A dor é necessária A dor é importante Você deve se abrir E dizer Receberemos somente Os bens de Deus E não os males Sabendo que A nossa dimensão É assim Não vamos confiar Em Deus Que se ele Permitiu isto Há um propósito Há uma razão Ou Deus Perdeu o controle Bem-aventurados Os pobres Vai chegar a hora Em que você Vai perder Tudo Tudo Aí você vai entender O que é ser Ao que é Bem-aventurados Os pobres Você luta Por uma casa própria Que vai ter que Perder lá na frente Você se sacrifica Por um carrão Que vai ter que Perder lá na frente Porque o aperto Vai tirar tudo De nós E você Vai naquele Corre, corre Para adquirir Coisas Que você vai Perder Que serão Tirada de você Lá na frente Bem-aventurados Os pobres Que moram De aluguel E não tem Casa para perder Bem-aventurados Os pobres Que andam De ônibus E não vão ter Um carro Para perder Vai ser mais fácil Para quem Tem menos Mas a perda E isso faz parte A dor faz parte Mas você Não pode Entrar no terreno Do diabo Nos terrenos Da lógica Porque isso É que é tentação É a lógica Lógica Tentando conciliar A bondade E o poder De Deus Isso é tentação Essa foi a tentação De Jó Essa foi a minha Tentação Essa é a tua Tentação Diante de cada Perda De cada Problema Porque o diabo Diz assim Se Deus É bom Não é tão Poderoso Assim Olha o que aconteceu Aí se você Teima Dá uma De crente Né E diz Não Meu Deus É poderoso Sim Então ele Não é tão Bom Assim Porque olha o que Aconteceu Mas o justo Não vive Pela lógica O justo Vive Pela fé E a fé Ela Pode dizer Meu Deus É bom E todo Poderoso Ele cuida Dos pardais E cuida De mim Também Mas Que tentação Que tentação Como a espera Judia da gente Como as oportunidades A tentação De puxar A nossa espada E resolver A coisa Do nosso jeito No nosso tempo Da nossa maneira E isso Isso atrasa as coisas Você não deixa a coisa chegar No seu auge Você não deixa a meia noite Chegar Para depois Começar a caminhar Em direção ao dia Da tua bênção Quando está chegando Pelas onze da noite Você empurra a noite Para trás de novo Cada vez que você Puxa da sua espada Você faz isso Você só vai prolongando O sofrimento Deixa as coisas Deixa as coisas Caminharem E vai orando Vai orando Ore para dentro A nossa oração Passa de mim Esse cálice Você vê como Há uma mudança Na oração De Jesus Passa de mim Esse cálice Externo Uma coisa externa Mas depois Ele fez Há uma oração Mais profunda Quando ele orou Para dentro E falou Mas aqui Não a minha vontade Não meu tempo Não minha vontade Não do meu jeito Não como eu quero Porque o problema Sempre está ali Dentro Compreende o que eu quero dizer Não tem como Fugir da noite Aquele irmão de pastor Ore por mim Eu não aguento Eu não aguento mais Os problemas Ore para que eu não tenha Mais problemas O pastor Disse assim Pois não irmão Feche seus olhos Vamos orar Pois a mão no ombro dele Senhor Despede teu servo Em paz Que isso pastor O senhor está orando Para eu morrer Irmão Mas só no céu Não vai ter problema Nós não queremos a noite Mas a noite faz parte Da nossa dimensão Nós não queremos a dor Mas ela faz parte Nós não queremos tantas coisas Jó entendia É assim Funciona assim Você vai fazer o que? Você tem que aprender a lidar Com a noite Tem que aprender a lidar com a dor Tem que aprender a lidar com coisas Que pertencem a esta dimensão E que não vão mudar Ainda que você não goste Mas Se você Se mantiver Olhando para Deus Aí parece que você está orando ali E a coisa só piorando E o Lázaro está doente E a Marta está orando E orando E vai e chama Jesus Aí a doença Só piorando Só piorando Como é que há Ressurreição sem morte Não existe Irmão Mas ele está no controle O que eu quero te dizer Nesta noite É que Deus Está no controle E que é um bom sinal Se a coisa está ficando pior Teu Deus Teu Deus Não é fraco Ele não é um pedaço De gesso De pedra De madeira Davi disse Os Deuses Das nações São ídolos Mas O Senhor Fez os céus E a terra Teu Deus Teu Deus Ele tem poder Ele tem poder Para resgatar É Ele que manda Deus não é surdo Você é filho Deus te ouve Deus te ouve Não deixe o diabo Mentir para você E dizer que não é assim A vovô Disse para os netinhos Já é tarde Vão dormir As horas Quem antes Aí ajoelharam Do lado da cama E um deles começou Deus Me dá Minha bicicleta Deus O outro Que isso Que isso Uh Meu ouvido Que isso Para que esses gritos Deus não é surdo Ele diz Mas a vovô é Você não precisa Dar indiretas Na oração Ajoelhar aqui Né Ó Deus O Senhor sabe Que eu preciso Para ver se Algum irmão De grana Se compadece Ó irmão Aqui para você Pagar seu aluguel Para você fazer Isso aqui Você não precisa Fazer fofoca Na oração Você não precisa De um ouvido Humano Para te ouvir Deus não é surdo Olhe pelo lado Certo Deus está No controle Deus ama você Deus é maior Que os seus problemas O foco O foco Te ajuda muito Um homem Mandou Dois Dos seus Fieis Fieis Empregados Para a Índia Ele tinha Uma fábrica De sapatos Mandou Para a Índia Alguns dias Depois Um deles Liga e disse Patrão Não vai dar certo Porque aqui na Índia Ninguém usa sapato Nosso negócio Aqui vai ser um fracasso No mesmo dia O outro liga e diz Patrão Nosso negócio Vai ser um sucesso Porque aqui Ninguém usa sapato Depende como você olha Depende como você olha Você está focado em que? Olhando para onde? Agora é difícil Você esperar pacientemente No Senhor Até que Chegue a hora De você subir no trono E Não ter que puxar Tua espada Para matar o Saúl Olha Seria um suicídio Seria um suicídio Davi fazer aquilo Você diz Seria homicídio Não Suicídio Porque o pior Saúl Estava do lado de dentro De Davi E Deus estava usando O Saúl do lado de fora Para tratar com o Saúl Do lado de dentro Que era o pior O Saúl do lado de dentro Era pior Que o Saúl do lado de fora Agora Põe a tua espada na vaina Vamos ver O que vai acontecer aqui Mas vai Isso E sofrimento E dor Vamos lá Vamos lá Deus está no controle Deus está olhando Deus não se esqueceu de mim Que coisa É muito diferente Irmão Eu Hoje estava pensando assim A gente cantando O primeiro hino que a gente cantou hoje Será que a gente está cantando De olhos abertos Porque Que hino pesado De letra pesada Que hino de letra pesada Porque Ainda que a terra Não seja ensolarada Já pensou? Noite sem lua Frutas desaparecem Figueira Tudo desaparece Animais Carne Tudo Churrasco Tudo desaparece Tudo E a terra inteira Seja destruída Todavia eu me alegrarei Mas eu vejo As pessoas se queixando Por menos Aí será que a gente está Cantando de olhos abertos Ciente do que está cantando Ou vai no oba-oba Na melodia memorizada Porque tem que viver O que canta também Aí Melhor seria Hum 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 Ia ser bem melhor Que coisa Deixar Deixar Chegou no auge O teu tempo O teu tempo Na bainha O teu jeito Na bainha A tua maneira De querer fazer as coisas A tua vontade Própria Na bainha Para que se cumpra O tempo de Deus Para que a coisa Chegue Que é Finalizando aqui Que que é a grande tribulação As trevas O mal Chegando no auge É a meia-noite É a meia-noite Porque nunca houve E nunca haverá Então é o auge É o máximo É o tempo Mais terrível Mas Chegou Chegou No auge Chegou Aí vai caminhando Depois para onde Milênio Milênio Nova terra O que que é o inverno Irmão O que que é inverno É quando o frio Atinge seu auge É ou não é Quando atinge o auge O que acontece Se torna depois Primavera E depois verão E quando o verão Atinge seu auge Começa a caminhar Na direção do seu oposto E se torna o que Outono E inverno de novo E é assim É assim que é A nossa dimensão Agora se você tem Essa ciência Se você tem Essa Esse entendimento Você vai Confiar em Deus E saber Que as suas orações Longe de não estarem Sendo respondidas Na verdade Estão sendo E muito Bem respondidas Se a coisa Está ficando Pior É bom É bom Sinal Porque está Caminhando Para o auge E Deus Está no controle Todo poder Me foi dado No céu E aonde E na Então o diabo Manda em que Aqui embaixo Todo poder Me foi dado Deus tem a palavra Final Deus tem o controle O diabo Só faz o que Deus permite Deus é que Estabelece limites Deus faz como Ele quer Lutero disse Que o diabo É um cachorrinho Numa coleira Na mão de Deus E é mesmo Então você diz assim Está cada vez mais frio Está cada vez mais frio Eu oro E é o inverno A coisa ficou pior Mas se não chegar inverno Não chega primavera Não chega verão Nossa dimensão É assim Se alternam Noite e dia Mas sabe o que O melhor de tudo Se você Que acha Que está sofrendo muito Fosse lá na porta Da quinta dimensão Agora E dissesse assim Abre a porta E você Você irmã Ei mulheres Qual de vocês Gostaria de Estar no meu lugar Todas As mãos Femininas Da quinta dimensão Eu Epa Peraí Deixa contar Minha história Aí depois Você se apressar Deixa contar Minha história Meu marido É bêbado O meu filho Está nas drogas Eu vivo um inferno Ele bate em mim Não sei mais o que Eu passo fome Agora que vocês conhecem Minha história Quem gostaria De ocupar o meu lugar De novo Todas as mãos para cima Porque você Sofre com esperança Mas lá Selou O destino Deles está selado Eles estão sofrendo Sem esperança Não há mais esperança Mas para você Você acha que lá Assim Se alternam Momentos de risos Que assim Passa ali Uma semana E aí Há uma gargalhada De felicidade Lá Não existe Essa dimensão Ainda você está chorando Mas daqui a pouco Está rindo Está ali Angustiado Mas daqui a pouco Está aliviado Mas lá não Isto parece um inferno Mas aquele É que é o verdadeiro inferno O único Céu O único Céu Que os ímpios Terão Antes de ir para o inferno É aqui na terra O único céu Que os ímpios terão Antes de ir para o inferno É aqui na terra E o único Inferno Que você e eu Teremos Antes de ir para o céu É aqui na terra Há esperança Há nova Jerusalém Há Há um Cristo Vivo Há um Deus Que virá nos buscar Que irá nos arrebatar Que irá nos dar um corpo glorificado Que irá nos dar uma eternidade De infinita paz De gozo inefável E cheio de glória Então não encare Como dizia o irmão Os seus problemas Como um coitado Como uma vítima Você não é vítima Você é um filho Você é uma filha de Deus Ali chega Quando Jesus tombou ali Indo para o Gólgota As filhas de Jerusalém Ai Jesus Coitadinho de Jesus Ai meu Deus O que que é? Como assim? Não choreis por mim? Eu não sou coitadinho não Ai meu Deus Vocês estão batendo com o Senhor Estão batendo Como assim? Chorai por vós mesmas? Só que eu estou ciente Do que está acontecendo Eu sei quem eu sou Sei para onde estou indo Sei o que vai acontecer Estou cumprindo a minha missão de Salvador Sei que estou sofrendo e tudo Mas eu também sei Que a morte não poderá me reter Entre suas garras Que eu vou me levantar Dentre os mortos ao terceiro dia Então Não enfrentemos os nossos Gólgotas Nossos vales Nossas perdas E nossos momentos difíceis Com choro Com pesares Mas dependa de Deus Porque senão você não dá conta Mas irmão Às vezes Crentes Se comportam pior do que ímpios Eu já vi crente Em velório assim A coluna aqui E a gente Pá De cabeça Tendo a cabeça na coluna Pá Meu Deus Pá Por que? Pá 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 Agora Tem que ser Deus Se não Você não Agui Não tem de 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 nível De Tem que ser Deus Mas você pode confiar em Deus Você pode olhar pra Ele E ter essa confiança De que tudo está no controle Dele Se está frio Se é inverno Se o frio chegou no seu auge Está pior do que nunca Saiba Depois que atinge o auge Depois Começa a caminhar na direção De seu contrário Aí você vai Já começar a experimentar O calorzinho da primavera Daqui a pouco O verão Você Está escuro Está escuro É meia noite Tudo bem Mas Depois que atinge esse auge Vai caminhando para o dia Para o amanhecer A tua benção vai chegar A tua benção está a caminho Se você está orando pelo seu filho Acredite Mas piorou Ótimo 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 Se não Que está fazendo efeito O irmão Brana diz assim Orei por você O tumor Tumor lá dentro Aquela bola de carne Se desprendeu Está lá E o coração precisa bombear o sangue Aí você adoece com febre Quem lembra do fundo Clamo fundo Aí a pessoa diz Piorei Não recebi minha cura Diz Não Aquela febre É o maior sinal De que você foi realmente curado Se piorou É porque melhorou Mas você Você vê A febre Ah Eu pensei que tinha sido curado Mas aqui está a evidência Que eu não fui Não Aí está a evidência Que você foi Feche seus olhos Quero fazer meu pai Uma pequena oração Junto com meus irmãos Porque Esperar o teu tempo Nos rendermos Entregar o nosso caminho ao Senhor Sem puxar Sem puxar Da espada Sem sair cortando orelhas Não é fácil As vezes nós oramos Remova esse espinho na minha carne Remova Remova Uma oração Muito externa Aí o Senhor O Senhor disse Para Paulo Eu não vou Remover Então ele disse Aí ele virou para dentro E começou a orar Pelo seu interior E disse Então dá-me força Senhor Dá-me força Dá-me graça E ele entendeu Algo muito profundo Meu Deus Não é fácil Quando vemos os anos se passarem E o filho ainda no mundo Depois de tantas orações O esposo Cada vez mais bêbado Depois de tantas orações Não deixe ninguém desistir Não deixe ninguém desanimar Porque se está frio Se a ira do inverno chegou Se o frio piorou É um bom sinal Porque depois Que o frio atinge seu auge no inverno Começa a se tornar no seu oposto Que é o calorzinho da bênção O calorzinho da ressurreição As flores começam a aparecer O perfume volta A beleza volta Os brotos A ressurreição chega Meu Deus Nos ajude A manter a nossa espada na bainha E a nossa fé firme no Senhor Sabendo que o Senhor não é surdo Podemos compartilhar sim Nossos problemas Às vezes com um irmão Pedindo que ele ore por nós O pastor Alguém da nossa confiança Que seja maduro Espiritual Que sabemos que irá realmente orar por nós E fazer a diferença Mas o melhor de tudo É saber que o Senhor É saber que o Senhor Não é surdo O testemunho desta Desta noite Mostrou isso pra nós Mesmo o Senhor Mesmo o homem sem forças Pode dizer Me dá forças Porque eu não tenho Nem vontade de orar E aquele Deus Que não é surdo Responde de uma maneira Tão maravilhosa Que daqui a pouco Que daqui a pouco o homem Já tem vontade de orar Já tem vontade de jejuar O Senhor é assim Mas como é difícil Pai Manter a espada na bainha Como é difícil Manter Senhor As doze legiões Afastadas Sendo que Essa força celestial Poderia Mudar Aquele quadro Mas como se cumpriria Umas escrituras Que dizem Que assim deve ser Como se cumpriria Teu plano Em nossa vida Como se cumpriria O teu tempo A tentação Tão grande De transpassar Saúl com a espada E assumir o trono Mas isso seria Tão carnal Ficar ali Com a espada Na bainha E dizer Deus tem o seu tempo Deus tem o seu tempo Deus vai me abençoar Sou o seu ungido Sou o seu filho Sou a sua filha Meu tempo vai chegar Meu tempo vai chegar Não vou fazer as coisas Do meu jeito Não vou Fazer as coisas Da minha maneira Crendo 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 Que numa hora Dessas O senhor vai lidar Com o Saúl Ajuda Esta Irmã Que está Porque ela veio Ela veio Nesta reunião Com essa interrogação Na cabeça Dizendo Por que senhor Parece que fica pior Parece que o senhor Não está ouvindo A minha oração Mas A palavra Do senhor Consolou E confortou O coração Da tua Serva Que está Voltando Para casa Nesta noite Com uma Resposta Muito clara No coração De que o diabo É o mentiroso E que o senhor De fato Está ouvindo As orações Dela E em breve Essa noite Essa escuridão De drogas De vícios Que envolve Os membros Da sua família Tudo vai se tornar Um dia claro Uma bênção De salvação Uma atuação Do Espírito Santo No teu tempo Meu Deus Na tua hora É difícil Pai É difícil Dizer Põe a tua espada Na bainha Pedro Mas Mas O senhor Vai descer Muito profundo Tem que acontecer Assim Deixa Deus está No controle Pai A oração Mais profunda Que eu já li Na bíblia Foi quando Teu filho Disse Eli Eli Lamassa Bactani Meu Deus Meu Deus Por que me Desamparaste Que oração Meu pai Isso Isso é profundo Demais O homem Desamparado Ele Estava Dizendo Estou Desamparado Mas Mas Ainda Assim O senhor É o meu Deus Meu Deus Meu Deus Não Não importa Os meus sentimentos Como eu me sinto Ainda que eu me sinta Desamparado Mas Este homem Que se sente Desamparado Diz Mesmo Agora Tu és Meu Deus Eu não vou Trocar De religião Eu não vou Trocar De Deus Tu ainda És o meu Deus Desamparado Mesmo Desamparado Como me sinto Ainda que não Me livres Da fornalha Sete vezes Aquecida Não te negaremos Nos ajude Porque isto é Uma força Sobrenatural Que é necessário Para as cuspidas Para a coroa De espinhos Para os cravos Nas mãos E nos pés Para os açoites Para o calvário E para descer Ao próprio Inferno E parece Que nunca Para de descer Mas então Quando atinge Seu auge Quando chega No chão Do inferno Lá onde O pé bate E não tem Como descer Mais Então o processo Começa A se reverter E começa A subir E subir E subir E subir E não para De subir Faça o povo Entender Que esta vida É assim Como as coisas Funcionam Que eles olhem Para a Bíblia Da natureza E tenham Esta ciência Que lhes dará Força Na hora Da tribulação Obrigado Obrigado Meu Deus Aquilo Que eu não Dei conta De expressar Que o Senhor Amplia Em cada coração Em nome De Jesus Amém Deus te abençoe Deus te abençoe Amém Amém